Olá, bacana, bacana, meu filho da glória lá de Sergãozinho, quem veio, quem veio da glória, botou a roupa bonita pra adorar, é bom? Trinta anos à espera de milagre, esperando que o anjo às águas agitasse, ninguém ajudava, a dor aumentava, pois na sua vez alguém primeiro se lançava É assim, talvez o coço até pensou, não tem jeito pra mim, e pelo tempo que passou, eu vou morrer aqui Se rastejando e esperando a vida inteira, por um milagre junto à porta da enxofelha Olha, olha, as águas agitavam, quando o anjo ia, meu coço rastejava em meio àquela correria Mas ninguém ajudava, a mão não estendia, a cada dia que passava mais, em sua cama ele sofria Olha o que aconteceu Mas Jesus chegou, e aí ele perguntou, o que é a explicação? Porém, você falou, Senhor, eu não tenho ninguém que queira me lançar Nossa, 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 tem um pouco para me curar Mas antes disso outro, desce em meu lugar Jesus, olha pra ele assim, desce em meu rabo Revolta, toma a tua cama e comece a... E na mesma hora, você caminhar Pois quando o papai chega, tem um lado nunca Tem paralítico ou tanto, tem mundo Enferno só curado Há uma graça de Deus aqui Há uma graça de Deus aqui Pois dele Mas tem salvação de alma Cura pra tua casa Abre a boca pra adorar Tem cumprimento de promessas Tem uma porta aberta de lei Tem loássas do deserto Tem vitória na guerra Pois quando o papai chega Chega do canto 4 É cantado caindo Da força cansado Você chegou assim, ó Mas vai sair daqui Cheio de força Quer louca? É cantado aí, querido? Jesus, me força Tem força Por agora Você me força Tem força Pra que rir? Eu te lembrar Eu te lembrar Para a canta, para a canta Para a canta, canta, vai Jesus Tem força Encontre essa mão bonita Tem força Tem força Pra ver Ô mulher de Deus Tem força Jesus dá força Recebe Sacude, irmão Não sacuda ela Sacude aí Diga a Jesus É com a força Ô meu Deus Abraça ela Abraça Diga a Jesus Com a força Tem paralítico Romão Vem com o meu amor É só que eu vou Vem com o meu amor É só que eu vou Eu vim te adorar 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 Em portão aberto Tem aracão Palavra Chega Ô que presença Você do Jesus Chega Chega no banco Tá levantando o carinho Tá dando força E dançar Você gerou a fim Mas vai sair daqui Cheio de força Renovar Pega essa força E vai Jesus Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vem com o céu Pra guerrear Ó o varão Guerreiro Ó o varão Guerreiro E toda frieza Já caiu por terra Já caiu 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 Pra guerrear Força Abençoa Jesus Abençoa Recebe Pega Força Gente dando bravo de glória Recebe